Vamos junto aí, supino inclinado aí, ó, só deixa o like, compartilhe, não esqueça de subscrever, grande semana pra vocês aí, vou fazer o inclinado assim, depois vou fazer o inclinado assim, acho que daqui dá pra ver, ó, vou pôr um, vou pôr um, vou pôr E aí Obrigado. 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 Ali já era. Aí eu faço uma paralela também. Uma barra. Já era. Obrigado. 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 Obrigado.